Olá, eu sou a doutora Iurane Moraes do Bicho Fashion Hospital Veterinário 24 Horas e hoje viemos falar um pouquinho sobre a sociabilização. Um cão ou um gato que não passou pela sociabilização pode ter mais chance de apresentar alguns comportamentos que vão comprometer a qualidade de vida e a convivência com a família. Como medo excessivo, insegurança ao lidar com outros companheiros da mesma espécie, como lidar com barulhos, como ser exposto a ruídos, situações diferentes, pessoas diferentes. A fase mais importante para a sociabilização nos cães vai até os 3 meses e nos gatos até os 2 meses de vida. Essa é uma fase de rápido desenvolvimento dos padrões comportamentais sociais extremamente importantes para a vida do animal. Tudo o que acontecer nesse curto período afetará de forma como o adulto se relacionará com o mundo ao seu redor, pois terá formado padrões de respostas às principais influências do ambiente. Bicho Fashion Hospital Veterinário 24 Horas pronto para receber você e o seu bichinho.